Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, os melhores filmes e séries de TV, trailers, devocionais e estudos bíblicos. Hoje teremos o seguinte. Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolon, chamado Irá. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Har, concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Cazib, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Har, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Har, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã, vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora, conserva-te viúva em casa de teu pai até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tana para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tana para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela então e seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e, assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tana, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E, chegando-se a ela no caminho, disse, Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua Nora. Ela respondeu, O que me darás para juntar-me contigo? Mandarei-a-te um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou, em seguida, aproximou-se dela e ela concebeu. E, levantando-se, partiu, tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar, Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe, não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá, não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde-a-lo, meu penhor, respondeu Judá, não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mais ou menos três meses depois, vieram dizer a Judá, Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu, tira-a para fora, que ela seja queimada. E, enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro, concebido o homem a quem pertence isto, examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou, ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela. E não a conheceu mais. E, na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia dois gêmeos no seu ventre. No parto, saindo à mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo, este é o que saiu primeiro. Mas, como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida, veio o seu irmão, com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom devocional. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus